Onde frequentou o curso de promoção ao Cielo Superior, o curso de Estado-Maior... Na passada quinta-feira, dia 27 de outubro, realizou-se uma conferência da iniciativa VIP-Day. Portugal e as Forças Armadas, no âmbito da temática as Forças Armadas do século XXI, e uma visita ao quartel do Regimento de Engenharia III, em Paranos. O auditório do Centro Multimeios de Espinho recebeu os alunos dos 12º anos dos agrupamentos de escolas do Conselho de Espinho, público a que se direcionava esta conferência. Os jovens puderam conhecer mais acerca da relevância e funcionamento dos diferentes ramos das Forças Armadas portuguesas, Marinha, Exército e a Força Aérea. O comandante do RE3, Coronel Pedro Nuno Rego Ferreira, e o comandante do Aeródromo de Manobra Nº 1, de Ovar, Tenente-Coronel Navegador Rui Rocha, foram os oradores desta sessão, que falaram sobre estes diferentes ramos e responderam às muitas perguntas dos estudantes. Esta sessão contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, a Vereadora da Câmara Municipal, Maria Manuel Cruz, entre outras entidades do Conselho. Já as crianças do 4º ano, das escolas do Conselho, participaram na iniciativa à lista de por um dia, que se realizou no quartel do Regimento de Engenharia 3 de Paramos, durante três dias, onde contactaram com os militares e com alguns dos meios utilizados pelo Regimento nas suas missões. No final, o Presidente da Câmara Municipal recebeu do comandante do Regimento de Engenharia 3 a bandeira nacional. Legenda Adriana Zanotto